Música Boa noite, Boletim Coronavírus ao vivo, edição 216 Este é um produto feito do Diário do Grande ABC, da DGBC TV Eu sou a Marcele Belli, apresentadora e jornalista do Diário desde 2005 Quem está comigo aí nesta noite? Hoje, quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021 Que calor, hein minha gente? Abafado aí? Aqui está abafado Vamos falar sobre coronavírus, vamos falar sobre vacinação Vamos falar sobre nova cepa que está assustando todo mundo E vamos falar também sobre esperança A gente sempre fala as coisas ruins, mas no fim a gente sempre tenta pensar no melhor Que a gente está mais perto do fim do que perto do começo desta pandemia Que em março, gente, já vai fazer um ano no Brasil do plano São Paulo de flexibilização Do plano São Paulo de fechamento das coisas Comerciantes, donos de bares e restaurantes estão enfurecidos com as novas regras E eu quero saber a opinião de vocês Sueli Padalino, Marta Helena, boa noite, boa noite Como vocês estão? Ansiosos para tomar a vacina? Lembrando que nós temos duas vacinações no Brasil A da Coronavac, feita em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo E a farmacêutica chinesa E também nós temos a da Oxford com a AstraZeneca Essas duas vacinas aí estão circulando no país Nós já somos 1 milhão 69 mil 213 pessoas vacinadas no Brasil, gente Angélica Cruz, Carlos Alberto de Oliveira, boa noite, bem-vindos Vou repetir o número aí, ó Já comecei com uma boa notícia Nós já somos 1 milhão 69 mil 213 vacinados no Brasil todo, certo? Lembrando que as doses que vieram aqui para o Grande ABC Cerca de 70 mil, incluindo a da Coronavac com a da Oxford Estão sendo usadas em quase toda a sua totalidade E este é o primeiro assunto deste boletim Francisco de Assis Pereira de Moraes, boa noite, Angélica Cruz, bem-vinda Muito obrigada pela audiência, pela companhia E eu também posso dizer, gente, pela amizade de todos vocês Eu já me sinto na casa de cada um de vocês Eu vejo vocês pelas bolinhas ali e já me sinto amiga, já me sinto conhecida Já me sinto... Ah, o que a gente pode dizer, né? Arroz no mesmo saco aí Está todo mundo no mesmo barco, gente Rubem Pereira de Macaé, bem-vindo Então é isso Walter Agrippino Vocês sempre me fazendo companhia Muito obrigada Podem já começar a perguntar as coisas aí que eu vou respondendo na medida do possível Boa noite, Francisca Nobre e Fran Gonçalves Como está o calendário de vacinação no ABC? Fran, já falo, eu acabei de sair aí Estava assistindo a live do prefeito de Santo André, Paulo Serra E hoje foi tomada uma decisão muito importante Divulgada uma decisão muito importante aí Do consórcio intermunicipal do Grande ABC Que reúne as sete cidades, não é? Amanhã vai sair uma reportagem escrita pelo Anderson Fattori Editor de sete cidades Muito competente, aliás Cláudia Kodama e Angélica Cruz Sobre a decisão do grupo de trabalho Do consórcio intermunicipal Eles decidiram, gente Seguindo aí o que foi decidido também na cidade de São Paulo Pelo prefeito Bruno Covas De que todas as doses já recebidas no Grande ABC Vão ser ministradas Ou seja, 70 mil doses vão ser Vão chegar ao bracinho aí das pessoas do Grande ABC Eles não vão guardar Não vão ter reservas de estoque O que isso significa? Lembrando que tanto a Coronavac como a da Oxford São duas doses cada que cada pessoa tem que tomar Porém, com a escassez deste primeiro lote das vacinas Os governos estão decidindo dar uma dose apenas por enquanto nas pessoas Eles decidiram que é melhor vacinar em quantidade Do que dar a segunda dose assim no prazo corretíssimo de cada farmacêutica Deu pra entender? Então, os sete prefeitos da região decidiram exatamente isso Tá? Vai continuar vacinando o público-alvo prioritário Que também foi definido pelo Estado de São Paulo e pelo Ministério da Saúde Que são profissionais da saúde da linha de frente do novo coronavírus Os indígenas, os quilombolas, além dos idosos e deficientes Que moram em casas de longa permanência Estes são, a priori, os primeiros grupos Ok? Abre aspas aí, o colegiado, né? O consórcio mandou uma nota pra gente falando o seguinte Abre aspas Em reunião do grupo de trabalho Foi decidido Diz da saúde, tá gente? Que as vacinas contra a covid Recebida pelos municípios consorciados Devem ser utilizadas na sua totalidade Na primeira dose A quantidade relativa à segunda dose Vai ser enviada como parte do plano estadual de imunização contra a covid-19 Essa posição é a mesma do Bruno Covas lá de São Paulo Segundo o Centro de Contingenciamento do Novo Coronavírus da capital Um comitê criado pelo governo do estado Formado por 20 especialistas Falou que pode ser feito isso A decisão tem em vista a escassez de vacinas à disposição Ok? No Grande ABC As doses da Coronavac e da Oxford Atendem, por enquanto, 60,12% da demanda Segundo o especialista ali do Centro de Contingenciamento Paulo Menezes Hoje a segunda dose está prevista para ser feita em até 28 dias após a primeira Isso falando da Coronavac, ok? No entanto, do ponto de vista científico-biológico É possível pensar que a segunda dose Dada em data posterior aos 28 dias Seja até mais eficaz Segundo ele Então, o Centro de Contingenciamento Neste momento é favorável à possibilidade desta extensão É claro que não pode demorar muito mais do que isso, né, minha gente? Pelo amor de Deus, né? Segundo o Butantan Nos testes de imunizante com os voluntários idosos A segunda dose com 28 dias Garantiu eficácia superior a 78% dos casos leves e moderados Mas o diretor de umas covas avalia que o prazo pode ser estendido sim Segundo ele, até por mais, pelo menos, gente 15 dias 15 dias Tá? Não houve estudos que apontassem o contrário Polêmico, hein, minha gente? O que vocês acham? Deixa eu ver os comentários de vocês aqui Kelly Cristina, boa noite Angélica e a Claudete falando das aulas Já falo sobre isso Fran, com a falta da segunda dose no prazo estipulado Não pode invalidar a primeira dose? Pois é, Fran Os especialistas do Centro de Contingenciamento Disse que não Pode esperar, mas pelo menos duas semanas Pro Walter Agrippino Meia dose é ir até a metade da ponte Quem garante que essas pessoas atravessarão a ponte? Uau, que poeta, Walter Mas gostei da sua análise Nós estamos acreditando novamente na ciência Não é, gente? Eu espero que eles não estejam brincando com a nossa cara Eu acho que não Não vão colocar o nome deles aí no lixo, né? Miro Mota, boa noite Bem-vindo, Miro Então, a primeira parte é essa que eu queria explicar pra vocês Então, as sete cidades do Grande ABC Afirmaram aí que vão usar toda a quantidade Já divulgada e já mandada pra cá, né? Cerca de 70 mil doses Cada cidade recebeu uma quantia, tá, gente? Cada cidade Estão vacinando bastante São Bernardo e Santo André já tinham praticamente acabado as doses, tá? E o resto da cidade está vacinando, tá? Vamos acreditar, né, Fran? Que terá a segunda dose O prefeito Paulo Serra disse há pouco Que a expectativa é que o Grande ABC receba Já mais uma segunda Mais lotes da vacina da Coronavac Principalmente na primeira semana Segunda semana de fevereiro no máximo, tá? Então, é isso E também nós estamos aguardando aí pro dia 3 de fevereiro A China mandar os insumos que faltam Pro Instituto Butantan continuar na fabricação das vacinas Eu acredito que quando este insumo chegar aqui em terras paulistas A produção vai ser incansável 24 horas por dia É o que a gente espera, não é, minha gente? Infelizmente, o pessoal do Butantan vai ter que trabalhar muito Porque aí, com a produção das vacinas Aí sim, além de imunizar toda essa primeira etapa, né? Que aí estende pra todos os profissionais da saúde Não apenas os que estão trabalhando na linha de frente Estende pra outros tipos de profissionais da saúde Fisioterapeutas, dentistas, veterinários Todo mundo que trabalha na área E aí termina essa primeira etapa E começa a etapa dos idosos Tá? Mas pra que tudo isso aconteça Precisa chegar os insumos O Instituto Butantan fabricar E também Essas doses virem mesmo pro ABC Tá? É isso É uma combinação de fatos aí Carlos, essa extensão permitirá um número maior de fabricação? Sim Qual a garantia? Não é, Fran? Vamos ver Miro, não está havendo fiscalização em Santander De bares e lanchonetes após as 20 horas? Nos bairros não tem polícia Nem fiscalização na fase vermelha Pois é, Miro Tá todo mundo aberto aí Claro, tem muita gente respeitando Obviamente Mas tem muita gente que se cansou E tá abrindo mesmo assim Com risco de ser penalizado Não é, gente? Fran, a imunização será que pode ser Em qualquer unidade da saúde Com sala de vacina Ou somente na que mais próxima Da nossa residência? Fran, se for seguir As outras vacinações Do plano nacional de vacinação Geralmente é o BS perto A sala, a unidade de saúde Perto onde a pessoa mora Ok? Mas vamos ver como é que vai funcionar Com a da coronavírus Por enquanto As pessoas estão sendo imunizadas Nos seus trabalhos Né? Onde trabalham E os idosos onde moram Por enquanto isso Tita Rodrigues Boa noite Fase vermelha Só a noite Tita, vamos lá Vamos falar então Sobre o plano São Paulo Na manhã Vai ter uma coletiva de imprensa Aí pro Dória falar Sobre o plano São Paulo Pra ver se continua assim Por enquanto, gente O que está valendo É o seguinte De segunda a sexta-feira Nós estamos na fase laranja Ou seja O comércio Inclusive Os outros que não são essenciais Podem funcionar Até as oito horas da noite Ponto Ok? Aos fins de semana Ou seja Sábado, domingo E também feriados Passamos pra fase vermelha Ou seja Só pode abrir Comércio essencial E aí Não pode abrir Bar, restaurante Academia Parque É... Tudo isso tem que estar fechado Shopping Tudo isso fechado Só vai poder abrir Só pode abrir Lugares que vendem comida E medicamentos Apenas Ok? Então de segunda a sexta Fase laranja Até as oito horas Sábados, domingos e feriados Tudo fechado É... Fran, então Eles ainda estão acertando Essa questão da vacinação Tá? O que eles pedem É que Já se entre Principalmente profissionais da saúde E idosos, né? Já acessem o site Vacinajá.sp.gov.br Vacinajá.sp.gov.br Pra fazer um pré-cadastro Tá? Isso você não está agendando A sua vacinação Mas você já faz um pré-cadastro Que vai facilitar ali na hora De tomar a vacina E na hora também De ter um controle De quem vai ou não vai tomar a vacina Não tá funcionando muito Porque tem muito fura-fila Inclusive nós demos hoje No diário do Grande ABC Servidores de São Bernardo Passando na frente Coisa feia, hein, gente? Vocês não têm consciência pesada, não? Passando na frente Mas Os prefeitos estão pedindo Que já entrem no Vacinajá.gov.br Cadastre que vai chegar A sua hora Tá? Previsão Segundo Paulo Serra E todos os profissionais da saúde Nas primeiras semanas De fevereiro Vamos ver Nós vamos acompanhar Tita Rodrigues Eu tenho comércio em São Bernardo Passaram lá mandando eu fechar Postos sinares Ninguém fecha Tira os olhos de besta Eu tenho comércio Conveniência Ninguém fecha Eu entendo o lado dos comerciantes Também Mas como eu venho dizendo Aí nos últimos dias, gente Nós estamos na Pior fase da pandemia Porque além das pessoas Relaxarem as medidas de segurança Não usarem máscara Terem se aglomerado No fim do ano Nas eleições Blá, blá, blá Todo papo que eu venho falando Pra vocês aqui E antes de acontecer Inclusive Nós estamos enfrentando Gente Novas cepas Do novo coronavírus Que são Segundo os especialistas Mais fortes Que a primeira Falando da forma Mais simples possível É claro que este Não é um termo médico Mas essas novas cepas Segundo os especialistas Provavelmente São mais infetantes E também Mais ágeis Aí No organismo Que é a cepa Que veio lá de Manaus Ok? E por causa dessa cepa Países estão fechando As fronteiras Com o Brasil Hoje, por exemplo Nós não podemos Ir aos Estados Unidos Portugal E Reino Unido Somos barrados Lá Ok? Então Tá bem complicado Tá numa fase Muito difícil E Se vocês quiserem Denunciar Como a Tita Tá citando Aí um posto Entrem no site Da prefeitura Da sua cidade E lá Tem os números De denúncia De pessoas Que estão Burlando as regras Aí do plano São Paulo Viu gente? Vocês acabam Ajudando também A questão Da aglomeração Não é? Mas aí tem a questão Do levar pão Pra casa Pra comer É muito complicado Mas enfim Gente Não tem jeito Nós estamos Na pior fase Da pandemia Isso é fato Isso é verdade E os cientistas Estão de acordo Ok? Então é isso Aí cada um Tem a sua consciência Cada um tem A sua necessidade De sobrevivência Também Não é? Walter Agrippino No Zair Há vários comerciantes Infectados Três Deixa eu ver aqui Três Já aceleram As pessoas Têm que se higienizar Antes de entrar Nos comércios Pra protegê-los Com todo respeito Qual a diferença De eu abrir de noite Pelo amor de Deus O braço tá lotado Então fecha tudo É a opinião da Tita Carlos Alberto de Oliveira Sou professor Sabe de alguma alteração Para os profissionais De educação? Carlos Nada Ainda não Ok? Ainda não Professores ainda não Precisa esperar ainda A sua fase Mas eu acredito Que Nas próximas etapas Já emergenciais Deve entrar O pessoal da educação Porque gente A previsão É volta às aulas A previsão É volta às aulas Em fevereiro O estado O estado diz Primeiro de fevereiro Mas hoje o governador João Dória Diz que só vai abrir Pra poder dar É Pra poder dar A merenda Pras crianças Né? Então por enquanto Tá sim Vai abrir em São Paulo Pra dar a merenda Das crianças No grande ABC O consórcio Tinha decidido O retorno às aulas A partir do dia Dezoito de fevereiro Para as redes Particulares De ensino E a partir Do dia Primeiro de março Para as redes É Públicas Né? Então por enquanto Tá sim Vamos aguardar Ver O que eles Vão dizer Nas próximas vezes É Deixa eu ver aqui Miro Você pode repetir O seu comentário Porque eu tô sozinha Então eu não consigo ver Acompanhar todos os comentários Em tempo real Me ajuda aí Tita Já denunciou Ninguém vai Tita Puxa vida Walter Médicos Enfermeiros Professores São servidores Pois é Walter Mas neste caso Em São Bernardo Eram pessoas Que não Poderiam tomar Neste momento Ok? Houve uma investigação Então O pessoal Passou na frente Mesmo É Diadema Então é isso E aí Cada cidade Do grande ABC Como eu venho dizendo Recebeu a sua quantidade De doses E ela está Ministrando Seguindo o plano Aí do Ministério da Saúde Dos grupos prioritários Mas algumas cidades Como receberam Ou um pouco a mais Ou enfim Elas estão conseguindo Vacinar Outros tipos De categoria Para vocês terem Uma ideia Em Diadema Chegaram 3.440 doses Da vacina Da Oxford E elas vão ser usadas Para vacinar Também Os funcionários Do cemitério Municipal Que trabalham Diretamente Na linha de frente Da pandemia Pelo novo Coronavírus Né? Então Diadema Escolheu Vacinar Também Os funcionários Do cemitério Né gente? Que é altamente infectante Realmente Eles estão ali Diretamente Com Infelizmente Os corpos Das pessoas Que pegaram O coronavírus Então Por exemplo Em Diadema Vão ser vacinados Também os funcionários Dos cemitérios Né? Então O conselho Que eu dou Aqui gente É que como é uma coisa Muito nova E cada cidade Tem essas demandas Diferentes É que vocês Acessem os sites E as redes sociais Da sua cidade E veja lá Qual é o grupo Que está sendo vacinado O que está acontecendo Agora É que os próprios Hospitais UBS Enfim Estão vacinando Os seus funcionários Ok? Inclusive Hospitais particulares Também Mas cada um Está funcionando Os seus funcionários Está vacinando Os seus funcionários Segundo o prefeito Paulo Serra Vai abrir Logo mais Para outros profissionais Da saúde Que às vezes Moram no ABC Mas trabalham Em São Paulo Trabalham Na rede particular Trabalham Entendeu? Tem clínicas Particulares Enfim Fiquem atentos Aí que vai chegar A hora De todo mundo Ok? Prefeitura De Santo André Precisa informar Como foi a fiscalização Até agora Sobre os estabelecimentos Ou vocês Cobraram Uma posição A gente tem cobrado O Miro A gente tem feito matéria Saiu uma reportagem No fim de semana De vários bares Abertos Ontem Inclusive A gente foi cobrir Uma manifestação Dos donos Desses bares E restaurantes Também reclamando Que estão perdendo O negócio Tá? Então a gente Tá na medida Do possível Mas vocês Cada um Cidadão Aí Pode denunciar O seu estabelecimento O que vê Mandar Enfim É muito difícil Fiscalizar tudo Também Né gente? Vamos falar a verdade Né? São cidades grandes Então é bem difícil Ainda mais com essa resistência Né? Complicada Que está Mas a ciência Prova que Quanto mais Distanciamento físico Mais o vírus É isolado Isso é fato Ok? Aí vai dar consciência De cada um João Rodrigo Campos Vai demorar Para diminuir O crescimento Da pandemia Na BC Só esse fim de semana Levamos brinquedos Para 21 festas Ninguém usava Máscara Aí João Rodrigues Você acabou De responder Aos questionamentos Depende da pessoa Não adianta nada O pobre do comerciante Aí Seguir todas as regras Na verdade Muitos estão Seguindo mesmo Medindo Aferindo a temperatura Na porta Dando álcool em gel Pedindo para ficar Distanciamento Muitos estão Cumprindo isso Muitos bares E restaurantes Estão Distanciando as mesas Não estão deixando O povo ficar de pé Mas aí o que acontece Eles fecham As 8 horas da noite Para onde vai o povo? Por meio da rua Beber Fumar E se aglomerar Então Não adianta nada O governo Ministério da Saúde O Papa O Papa O Papa Deus Avó Pedir Para essas pessoas Seguirem os protocolos De segurança Se quando ninguém Está vendo ali Tira a máscara Aglomera Né gente? É complicado As pessoas Olha Assim Muita gente fala Ai nós vamos Aprender Com esta pandemia Nós vamos ser Seres humanos Melhores Eu realmente espero Mas o que eu estou vendo Até aqui É decepcionante E frustrante Com os seres humanos Muita gente Do meu convívio Muito amigo meu Caiu por terra Porque está Abusando Descaradamente Na birra Boa noite querida Obrigada pelas flores vermelhas Não é? Vocês também estão tendo Essa experiência De amigos próximos De vocês Não estarem nem aí Para o coronavírus Não dá uma raivinha Ai eu tenho Gente Eu estou silenciando Essas pessoas Se você está me assistindo Aqui é meu amigo E eu não vejo mais As suas notificações Você já descobriu O porquê Porque eu não suporto Quem fura As medidas de segurança E infelizmente Gente Numa pandemia A gente precisa Um do outro Como nunca E as pessoas Não estão mostrando Que estão Pensando No próximo Infelizmente Bom Hoje Uma outra notícia Sobre o Instituto Butantan Olha só Ai vocês vão me dizer Se vocês acham Que é um blefe Ou se vocês acham Que vai acontecer Mesmo Cristiano e Santos Disse tudo Se cada um não pegar A responsabilidade Que ele compete Não adianta nada Não Não adianta nada O Instituto O Instituto Butantan Informou Hoje Que o Ministério Da Saúde Se o Ministério Da Saúde Não sinalizar Até o fim Desta semana Nós estamos Na quarta-feira Tem mais dois dias Apenas Ok Se vai adquirir Ou não O lote De 54 milhões De doses Da vacina Coronavac O Instituto Butantan Vai ter que vender Isso para outros Países Vocês entenderam A notícia Gente O Dimas Covas O presidente Do Instituto Butantan Declarou Que se o Ministério Da Saúde Não firmar O acordo De compra De mais De 54 milhões De doses Da Coronavax Produzidas Pelo Instituto Butantan Eles vão ter Que vender Para outros Países Que eles já Negociaram Inclusive A Argentina Vocês acham Possível Um negócio Desse Os paulistas Primeiro Depois os brasileiros Não serem Vacinados E essa demanda Ser exportada Para outros Países Antes De nós Mesmos Sermos Imunizados Vocês acham Que isso é um Cheque mate Para o governo Ou o Instituto Butantan Está falando sério Vocês acham Que o Dória Deixaria isso Acontecer Vão me comentando Aí que eu quero Ver aqui Geise Senna Boa noite Você acha Que vai progar Para mais tempo A fase vermelha Geise Eu acredito Que vai Amanhã A gente tem Um pronunciamento Aí do governo Do estado Em relação a isso Na terça-feira O Paulo Serra Santo André Disse que eles Também vão se Pronunciar A respeito disso Mas hoje O que vale É o decreto Estadual E não Decreto Municipal Então Enquanto o decreto Estadual Exigir a fase Vermelha As cidades Precisam Cumprir A regra Ok O prefeito Paulo Serra Diz que vai Tentar provar Que Santo André Pelo menos Que tem 60% Dos leitos De UTI Ocupado Podem voltar Para a fase Pode né A cidade Pode voltar Para a fase Amarela Mas Sinceramente Eu acho Que eles Não vão Abrir Exceções Não Neste momento Tão Perigoso Do coronavírus Minha Opinião Deixa eu ver Aqui mais comentários Marta Helena Acho que esses horários Que impuseram Ajudou Foi nas aglomerações Piorou Deveria estender Mais os horários As periferias Estão fazendo aglomerações Como sempre Desde o início Da pandemia Isso não mudou né Três comerciantes Mortos No Zaira Por Covid Vários carteiros Diz sim Elayne Cristina Boa noite Nenhuma alteração Com relação A volta às aulas Elayne Por enquanto não Foi o que eu disse As datas mantidas Aí é 1º de fevereiro Para o estado Mas hoje o Dória Diz que as escolas Vão abrir Não para as aulas Apenas para oferecer As merendas Para as crianças E no Grande ABC A data até agora É 18 de fevereiro Particulares E 1º de março Pública Mas nos próximos dias Deve ter algum pronunciamento Sobre isso Ônibus lotado E o prefeito Fala que Não é em cima do outro A balsa principalmente Sim Transporte público lotado Não mesmo Carlos Isso tudo é ausência Da empatia Em prol da política Se houvesse consenso Não Haveria Ameaça Eu acredito Que é uma ameaça Também Gente E vocês Mira uma nota A situação vai ficar Mais crítica Em 30 60 dias Carlos Henrique Bem vindo Pode dar a sua opinião Porque nós estamos Num país democrático Mas por favor Não ofenda ninguém Ok A gente pode dar a nossa opinião Sem ofender ninguém Eu tenho certeza Que você não vai fazer isso Então Sobre o Instituto Butanta É isso O Instituto Deu um checkmate No Ministério da Saúde Se vocês não fecharem Se vocês não fecharem com a gente A gente vai vender Para o país vizinho O que será que o Pazuello Vai falar Hein Miro Você que é fã Do nosso Ministro da Saúde Eduardo Pazuello O que você acha Que ele vai falar Sobre isso Ricardo César Barbosa Do México Boa noite Ricardo Como é que está o México Em relação à vacinação Você já tomou a vacina Ou não Conta pra gente Repetindo o número Que eu disse no início Do boletim Hoje nós chegamos aqui Ao número De 1.069.213 Pessoas Já vacinadas No Brasil Lembrando que é só A primeira dose O primeiro Eu posso dizer Que é o primeiro tempo Do jogo Tem o segundo Tempo do jogo Vamos torcer Para que essas doses Cheguem Para que a gente Consiga fabricar E que a gente Possa vacinar Todo mundo Né meu É isso que a gente pede Vamos lá Deixa eu ver aqui Que eu passei lá Para baixo Helaine Obrigada Não tem como saber São Mersudo Para o Tantã Cada dia é uma surpresa É uma surpresa Mas ao mesmo tempo A gente vê Né Que é política Política pura Para 2022 Né minha gente Tudo tem uma politicagem No fundo É um absurdo Vamos ao Os números da Covid Hoje no Brasil Nós chegamos aos 220.161 mortos Foram 1.283 em 24 horas 8.996.876 casos Foram 63.520 em 24 horas São Paulo 51.838 mortos Grande ABC 3.978 mortos 112.550 casos Vou ficar devendo a cidade de novo Porque a Flavinha ainda não voltou Tá bom gente Mas somos 3.978 mortos Nos próximos dias Com certeza 4.000 mortos No Grande ABC Mira o ministro Não tem que falar sobre isso Não tem competência Pois é Carlos É uma ameaça A vacina é do Brasil Eu acho Que politicamente falando A Dora Jamais Vai abrir mão De vacinar Pelo menos Todo mundo do estado De São Paulo Antes de passar Para outros países Né gente Eu acho Vamos ver né Mas tudo vale O que vale é dinheiro No fim Né gente Então Fazer o povo Buscar comida na escola É burrice Rubem Eu sou contra ter almas Onde a vacina não chegou Miro Ele está em Manaus Tentando acomodar Mais 1.300 pacientes Jesus Gente Transferir 1.300 pacientes Aliás gente O prefeito de Manaus Foi afastado Está sendo investigado Por desvio De vacinação Como que essas pessoas Dormem? Não sei Não sei mesmo Como essas pessoas Dormem Com essa consciência Tão pesada Gente Não é possível Ai O Dora quer ser presidente Jamais será Miro Ele entende De logística e transporte Pois é Não de saúde Né Miro Bom Além da Coronavac E também Da vacina De Oxford Gente O Brasil Também está Flertando Com a vacina Sputnik V Ou 5 Mas é V De vacina Da Rússia Tá? Porém Hoje a Anvisa Inspecionou A fábrica Da União Química Responsável Por esta vacina No Brasil E verificou E verificou Que a farmacêutica Ainda Não está Produzindo Matéria-prima Do imunizante Em escala Industrial De acordo Com a Anvisa A produção Feita somente Em lotes De desenvolvimento Como se fosse Piloto Para transferência De tecnologia Da produção Da vacina A União Química Também informou A Anvisa Que este processo Está em curso Então a Sputnik Ainda não é Uma realidade No Brasil Mas está Encaminhando Para esta Terceira vacina Vamos aguardar Thay Araújo Boa noite Faz tempo Que você não Vem aqui Thay Bem vindo Sobre a nova cepa Gente De Manaus O negócio Está feio Vários países Fechando as fronteiras Com o Brasil Está todo mundo Com medo Brasileiro Tá Essa nova cepa Ganhou o nome De P.1 Tudo tem nome Também P.1 Foi flagrada Pela primeira vez No dia 10 de janeiro De 2021 Em quatro pessoas Que desembarcaram Em Tóquio Vindo do Amazonas Agora eu me pergunto Gente A ideia A ordem Era não viajar Certo? A não ser Que tenha sido Uma viagem De negócios Impossível De adiar O que essas pessoas Estavam fazendo Em Manaus Vocês percebem Que é uma cadeia É um efeito Dominó É um efeito Cascata Ah Eu vou dar uma viajadinha Ali pra praia De boa Vou lá pra Manaus Ficar um pouco Ai eu Ai Desculpa que as pessoas Estão dando agora Que eu tô achando o máximo Só que não Eu preciso Pro meu psicológico Eu preciso Ir tomar uma no bar Ali pra desafogar O meu psicológico Eu preciso Eu preciso ir Dar uma viajada Pra desafogar O meu psicológico Oi Gente Tem gente morrendo No Amazonas Sem ar Sem ar Isso E isso Veio pra São Paulo Pelo menos Três casos Confirmados Da nova cepa Em São Paulo Em Pirituba Vai desafogar O psicológico Pô gente Não dá né Pelo amor de Deus O MPF De prisão Agora no início Da noite Do prefeito De Manaus Sim Miro Pois é Estão investigando Desculpa Sei que não Vem ao caso Foi legal O MPF Para nós surdos Olha só Marta Helena Ao seu lado Estou com uma filha Aqui que está Me perguntando Poxa Dá um abração E um beijo Na sua filha Como ela chama Que graça Desculpa Marta Eu vou ver Se há uma possibilidade Pelo menos De colocar uma legenda Eu achava Que o Facebook Colocava a legenda Automaticamente Mas eu acho Que não né Vou verificar Se isso é possível Marta E manda um beijo Para sua filha Um beijo Obrigada Por acompanhar A gente Walter Qualquer serviço De buffet Faria melhor A divisão Das vacinas Jesus Nem fala Gente Mira O Uruguai está pensando Em comprar a CoronaVac Acabei de ficar sabendo Pois é Mira E assim O Ministério da Saúde Não bate o martelo Para as doses Dentro do seu próprio país Olha que incoerência Gente Olha que desleixo A palavra é desleixo Mas a gente sabe Que não é na inocência Né Gente A gente sabe Que tudo tem um motivo Né Que não se quer abrir mão Aí Do orgulho Né Gente Não caio mais nessa Não E não me venha Falar que é Para desafogar O psicológico Que eu quero Morrer Amanda Sanches Amanda Sanches Um beijo Querida Vamos lá Gente Então Vou falar sobre Essa nova cepa Chama P.1 Ok Foi identificado Em pelo menos Três casos Aqui em São Paulo O Instituto Adolf Lutz Que é especialista Nesse tipo de infecção Já identificou 21 diferentes variantes Do coronavírus Gente Circulando em São Paulo Olha só Foram feitos 474 sequenciamentos E entre essas variantes Essas três Aí Da P.1 É isso Dessas três pessoas Que vieram do Amazonas Mais pessoas viajaram Que vieram do Amazonas Para São Paulo Que estão internadas No hospital de Pirituba Uma pessoa morreu A outra está Em estado gravíssimo Que é a que está Com essa nova variante Do coronavírus O negócio está feio Gente O vírus está forte Tá Então muito cuidado Redobrem os cuidados De máscara De distanciamento E tudo isso Que eu falo Desde o início Da pandemia Por favor O Miro está fazendo Aí olha Uma Previsão Miro Se cair mesmo No dia 15 de fevereiro Você é bom Ele está dizendo Que o Pazuello Cai até 15 de fevereiro Será que cai Vai mesmo Miro Carlos Henrique Que acha que a pandemia Vai durar até 2025 Carlos Se nós continuarmos Nesta lerdeza Se nós continuarmos Nesta incompetência A vai mesmo Mas gente O número que eu quero Falar para vocês De novo Na terça-feira Passada Ou seja Em 8 dias 8 dias O Brasil já vacinou Um milhão De pessoas Se nós tivermos As vacinas Em mãos Isso vai ser rápido Concordam comigo? Mas nós não temos Nem as nossas Próprias vacinas Do Instituto Butantan Compradas O dinheiro Não pingou Ainda na conta Do Instituto Butantan Dessas primeiras doses Fica difícil, né? Então Será que é a BLEF Que vai vender Para outros países Argentina e Uruguai? Será? Eu não duvidaria Muito não, viu? Se eu fosse O Ministério da Saúde Eu corria Rapidinho Para firmar Esse acordo Porque se Carlos Henrique Não acontecer Esse tipo de coisa E a gente Não Acelerar Essa vacinação Vai durar mesmo Não temos vacina Enquanto isso O vírus já está Se mutando Pois é E o Ministro Ernesto Será recolocado Para uma embaixada Na Europa Ai, gente Chegou a hora Da fuga, não é, Mirio? Todo mundo vai fugir Rapidinho Se ele conseguir entrar, né, Mirio? Porque O brasileiro Não está sendo Bem visto fora, não O brasileiro Está sendo Barrado Em tudo Quanto é lugar Viu, gente? Se você tinha viagem Marcada para a Europa E para os Estados Unidos Reveja o seu conceito E fica em casa Porque você vai ser Barrado Mas A Marcele Belli É uma pessoa esperançosa Viu, Amanda linda? Eu torço Para que Esses suplementos Aí Suplementos Lá da China Chegue rapidamente No nosso querido E brasileiríssimo Instituto Bumbum Tantan Adorei esse funk E que a gente Consiga Aumentar E acelerar A produção Dessas vacinas Na nossa própria Fábrica E que o governo Compre essa ideia E que a gente Esteja vacinado Tá? Enquanto isso É paciência É cuidado Redobrado E muita oração Para quem tem fé E eu agradeço A companhia de vocês Porque a pandemia Fica muito mais leve Com a companhia Todas as noites De todos vocês Muito obrigada Vocês não tem noção De quanto é importante Esta participação Último comentário aqui No Uruguai Você é bem-vinda Oba! Adoro Mirumota Parrilha Uruguai É maravilhosa Doce de leite Também Quando tudo isso passar A gente Vai se encontrar Eu tenho fé Nossa pizza Tá de pé Mas só quando for Possível Isso acontecer Tá bom? Ô Carlos Henrique A fábrica já está Pronta Tá bom? Do Instituto Butantan Pelo menos Já está pronto O Ministério da Saúde Estuda Produzir uma vacina 100% brasileira Mas aí Só em 2025 Um beijo Pra todo mundo Tchau